Aí ó, veio pegar a motoca. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Nossa bicho. Cuidado com minha moto hein. Feliz aniversário a você. Feliz aniversário a você. Feliz aniversário a você. Aê Charista. Presente de aniversário da Juliana. Feliz, meu amor. Que você seja feliz. Esse é o meu presente para vocês de aniversário, tá? Presente. Olha os filhos. Valeu, 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 valeu. GSXS1000 Brembo, eletrônicos e tudo mais. Linda, ela tá... Vai assinar aí as coisas pra... Olá, Breno. Então, a primeira coisa é você. A segunda coisa é você. E aí é você. Eu disse que você disse feliz aniversário e eu disse... Não. Certo. Pronto, é isso, galera. É isso aí. Linda, 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 velho. Parabéns, Charles. Parabéns, velho. E aí, Cambuio do YouTube. Olha quem tá aqui comigo. O primeiro rolezinho. Ele tá... Excited. Tô gravando. E quem tá aí atrás da gente é a Juliana, a esposa dele, lá com as meninas. Tá gravando. E a gente veio buscar a moto dele, que é aniversário dele, né? Daqui mais um mês. Então, ela presenteou, como eu falei no vídeo anterior, ela presenteou ele com aquela máquina e agora com a moto. Capaz. Capaz. Ele tá aqui também há quase 20 anos, então ele nunca comprou uma moto. E era a vontade dele comprar, comprar, comprar e aí resolveu agora comprar. Então, ele ainda tá munheca. Ele tá meio durão ainda, pra andar. Ele tem que andar com paciência, ainda mais que o pneu dele tá cheio de cera. Eu disse a ele que depois eu dou uma volta pra ele, pra tirar essa cera aí. Aí eu vou dar uma esticada boa. Na verdade, pra tirar a cera tem que andar, né? Eles falam que com 50 milhas fica legal. Então, com 50 milhas fica legal. Tá calada ainda. Ah, linda, velho. A Suzuki fez uma moto massa, velho. Uma naked, quer dizer, é uma GXR, só que naked, né? Levanta, filha. Só acelerar que ela levanta. Eu tenho que ir devagar pra não empolgar ele. Estamos indo almoçar, além de família, a minha cocada de sal. Minhas cocadas de sal estão indo pra lá. Tchau, tchau, tchau. É muito bonita, bicho. Rapaz, hoje tá bom o clima agora, mas pela manhãzinha cedo tava um frio desgraçado, velho. Tava muito frio, bicho. Ainda tá a brisa muito fria, mas tá legal. Tô indo devagar pra ele não se empolgar e correr, entendeu? Charleston, meu velho. Parabéns pela moto. Juliana, seu marido tá louco, velho. De alegria. Pronto, só fez me empolgar agora pra comprar uma Naked de novo, só que essa aqui eu não vou vender não. Eu vou comprar uma Naked, mas eu não vou comprar uma Naked fuderosa não. Eu ia fazer uma loucura de comprar uma Brutality, uma MV Augusta. Mas a MV Augusta é uma moto de vinte e poucos mil dólares, vinte e quatro. A que eu queria era vinte e seis mil, na verdade, né? Que é a top da top. Ela é a Louise Hampton. É a quarenta e seis LH. Mas eu não vou comprar não, cara, porque é muito dinheiro e, porra, o que você tem em casa cinquenta mil dólares parado de toy, de brinquedo, é brincadeira, né? Então, não é bom. Não é que não é bom, é que não é inteligente. Quer dizer, não é inteligente não, é porque eu não sou rico, porra. A resposta certa é essa. Então, o dinheiro que vem é suado e a gente tem que saber administrar, né? Aonde pôr. Saber onde vai pôr direitinho, entendeu? Então, você tem que saber onde vai pôr direito, porque às vezes você emprega uma grana que não vai usufruir, né? Muito. O jet ski, por exemplo. O ano passado eu só usei, eu acho que umas quatro vezes, cinco vezes. Então, ficou uma grana parada lá, entendeu? Aí eu vendi. Tá vendido. Pra o ex-dono. O ex-dono comprou. O Clay, eu comprei do Clay. Que é o dono da Boate Hill. Um dos donos da Boate Hill. Hill Club. Então, vendi de volta pra ele. Ele comprou de volta. Mas eu vou ver o que é que eu faço aí. Entendeu? Talvez eu... Agora não. Mas mais pra frente, um pouquinho eu compro uma outra naked, né? Uma moto naked pra poder andar com... Virgínia, porque andar nessa daqui, meu amigo, putz... Acaba com você. Acaba com suas costas. E ela não vai se sentir confortável. Então... Graças a Deus que o vento tá paradinho Olha a bandeira dos Estados Unidos Como é que tá ali No mastro Parada, véi Se tivesse ventando, meu amigo Com o friozinho que tá fazendo agora Ele tá lascado, véi A minha moto na baixa tá trabalhando errado O cara falou pra mim que eu tenho que fazer o flush na ACU Então a gente tem que fazer o flush na ACU No computador No computador da moto Porque na baixa ela fica Ela fica alternando, entendeu? Obrigado. Ai, o Jipasso. Bom, galera, a gente já está chegando aonde a gente vai almoçar, que é no Gune Coral ali na frente. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar aqueles vídeos gigantes. Beleza? E espero que vocês estejam gostando do vídeo. E o Alu aí do Charleston, que está doido aí com a moto dele.